Atualidades, oferecimento, revista, mídia na TV. Essa é a festa de lina do Colégio Alternativo. Eita mulher, chora, chora, tem que tomar seu amor. Gente, estou aqui na festa de lina do Colégio Alternativo. Vou conversar um pouco com o professor de Educação Física, Tiago. Tiago, conta um pouco pra gente como foi a organização da festa, então como você participou? A quadrilha é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, né? E dá uma movimentada muito boa na escola, porque é dança, é música, e isso dá uma movimentada boa. E todo ano a gente vem com um tema na quadrilha, né? Ano passado a gente falou o caminho da roça na quadrilha, a gente falou um pouco do Brasil, né? Foi uma viagem pelo Brasil. Esse ano nós vamos fazer um turno do tempo. Já está há alguns meses planejando a festa, então a gente demorou um pouquinho, mas saiu aí do jeito que a gente queria, né? Com bastante enfeite, bastante animação. Então eu acho que tem tudo para os alunos gostarem da festa. Desde o início do ano a gente já tem um planejamento para essa festa, né? Essa festa é o evento mais grandioso do nosso colégio, então a gente foca bastante nesse evento. E no início do ano a gente faz já um planejamento, e aí quando chega mais uns dois meses, quando se aproximar mais ou menos uns dois meses, a gente já inicia a escolha da música, a montagem da coreografia, e a gente ficou em torno de um mês, mais ou menos, fazendo os ensaios. Mas vale a pena, né? As danças saíram super legais, as crianças adoram. Cada ano que passa o evento se torna mais grandioso, então a gente está muito feliz mesmo com o resultado do nosso trabalho. Gente, acabou a apresentação de uma turma agora, eles estão eufóricos, vão perguntar como eles estão se sentindo. Eu já estudava nessa escola, só que aí o meu pai... Eu saí, e aí o meu pai chegou assim, filho, você vai voltar para a escola do coletor nativo. A minha vida se sentiu um milagre, porque eu gosto muito dessa escola. Professores legais, amigos também legais, e também a festa está 10, muito 10. Você costuma participar das danças? Você que é do ensino médio tem um pouco de vergonha, você costuma participar? Bom, eu entrei no ensino médio aqui, aí eu tinha um pouco de vergonha, mas agora já perdi a vergonha aí. Gente, eu estou aqui na festa junina do Colégio Alternativo, no meio da criançada, todo mundo quer falar. Lincoln, conta pra gente como foi os ensaios. Olha, a gente ensaiou bastante, e foi muito bom apresentar na festa junina do Colégio Alternativo, e eu gostei muito. Foi muito cansativo, mas valeu a pena. A gente ensaiou bastante dia, nós suamos, no segundo ano ele ensaiava duas vezes ou três vezes. Foi muito legal ensaiar e também dançar aqui na chácara. Então foi muito legal. Obrigada, meninas. Mariana, conta pra gente como que foi os ensaios. Foi muito legal. A gente ensaiou muito. Eu não lembro quantos dias a gente ficou, mas foi muito legal. Muito legal. Eu estou esperando até o ano que vem. Eu também. Estamos aqui com a mãe de um aluno do Colégio Alternativo, ela vai contar um pouco pra gente como fica o coração nessas horas. Estamos aqui aproveitando bastante essa festa, e o mais legal de tudo, além de vê-los dançar, é interagir. E ver a interação deles com os amigos, da família com a escola. Então isso é muito importante, porque no corre-corre, no dia a dia, a gente só trabalha, deixa as crianças lá, e hoje é dia de comemorar, é dia de sentar junto, comer junto, e assim, aproveitar. Então, mais uma vez, o Colégio Alternativo está de parabéns, porque a festa está linda, a cada ano vem aprimorando, então assim, muito bacana. Parabéns. Gente, olha que interessante. Estamos aqui com pai e avô, mãe e vó, de alunos do colégio. Conta pra gente, é de geração? Em geração vai passando? De geração pra geração foi passado seis anos, já que a primeira entrou. Já estamos com o mais novo de cinco anos, e de geração pra geração, e está vindo o próximo que vai entrar também na Intec. Todo ano aqui comparecendo na festa? Todo ano. E a festa está maravilhosa, muito boa, cada ano melhor, todos os anos está cada vez melhor. Conta pra gente, como fica a emoção? Nossa, é muito, e ainda mais esse ano que nós vamos participar, né, maravilhoso, né, eu estou até nervosa e tal, mas é maravilhoso. E eles sempre procurando melhorar a festa, né, espaços maiores, muito importante isso, e o estudo sempre aprimorando, tudo para as crianças, sempre provém deles. A festa é a noite, de São João, são bonitos, puxa o fóli, quero ver a animação. Eu não sou festa, é noite, eu sou jovem, já sou bonitos, puxa o fóli, quero ver a animação. Quero ver soltar foguete, quero ver... E aí